Bem pessoal, hoje vai estar jogando Housed Houted 2, onde o joguinho se passa numa cidade onde tem umas criaturas um pouquinho diferentes que conseguem manipular o tempo e o espaço. E aparentemente dessa vez a gente está jogando um jogo que acontece antes do John Doe, um joguinho bem famoso aqui no canal, não sei se você conhece. Já esperem umas criaturas um pouco amigáveis, mas no fundo perigosas. Então chega de enrolação e vamos ver o que tem em Housed Housed 2, né? Vamos lá, Niu. Uh, chegando de ônibus? O que é que isso é, né? É claro. Nossa, que viagem de ônibus longa. Mas eu estou feliz que eu finalmente cheguei aqui. Isso é estranho, eu estou tendo uma sensação de déjà vu muito forte agora, não só você, né? Ah, bem, provavelmente é porque todas as estações de ônibus são iguais. É, deve ser mesmo. Você olha ao redor. É, dando uma olhada o que está acontecendo ali, por perto. Respirando aquele aroma de motor de ônibus e de óleo que faz você se sentir tonto. Nada como um ônibus sujo para fazer você despertar os seus sentidos. Bem, obviamente não tem muito o que olhar aqui, né? Na estação de ônibus. Mas eu tenho certeza que o resto da cidade é lindo. Foi pelo menos o que aquele panfleto disse. Com esperança, a empresa de apartamento foi honesta sobre ter um novo lugar preparado para eu me mudar. É diferente da última vez. Você rapidamente pega o seu pesado bagagem e vai em direção à área de serviço ao cliente para checar o seu mapa. Seu estômago estava fazendo barulho de fome. E você estava com tanta fome que comeria quase qualquer coisa agora. Quase qualquer coisa, não é qualquer coisa. Uau, essa ilha é tão grande. É maior do que eu esperava. Bem, eu acho que nunca vai faltar coisas para fazer aqui. Bem, tem uma cafeteria aqui próxima. Eu acho que eles vão ter umas comidas diferenciadas aí para eu experimentar. Eu também gostaria de ver a cidade. Apenas vou vagar um pouco. Eu tenho certeza... Eu também estou muito cansado. Talvez eu deveria apenas ir atrás do meu novo apartamento. Cafeteria, vagar ou ir para casa? Vamos para casa, cara. Depois você conhece. Depois que você estabilizar, né? Tiver um lugar para dormir. Alô, eu viajo de ônibus. Foi bravo o suficiente para tirar toda a sua energia. Então você acha que a melhor decisão é ir para casa. E tirar uma soneca na sua cama. Enquanto você se aproxima do novo complexo de apartamento, você sente um calor no seu coração. E não pode fazer nada além de pensar que finalmente você conseguiu aquela mudança que você queria na sua vida. Apenas igual o panfleto que misteriosamente apareceu na sua porta da frente. Você respira profundamente, sentindo o ar limpo do vale e dá alguns passos em direção ao seu novo apartamento, procurando o número dele. Finalmente você está na frente do seu novo apartamento. O dia foi longo e tedioso, mas você está finalmente em casa. Você aperta ali a alça da sua mala e tenta virar a maçaneta com a outra. Clique! Clique! Que diabos? Por que está trancada? A companhia disse que estaria destrancado e a chave estaria no balcão da cozinha. Hum... Estou tão cansado de ficar arrastando minha bagagem para todo canto. Eu preciso ligar para a companhia, eu acho. Ih! Antes que eu pudesse pegar meu telefone, eu noto um carinha ali que apareceu do nada. Você realmente não tem tempo para isso. Ei, cara! Você não estava na cafeteria na cidade ou na cidade. Eu estava tentando te procurar o dia todo. Você sabe que é meio ruim eu ficar andando por aí, né? Procurando você. Eu digo... E aí, cara? Eu sou o Ren Baile. O corretor de imóveis mais barato aqui do Vale. Bem... Você está precisando de uma casa? Eu posso conseguir ela muito barato para você. Harnin, olha para você e o sorrisinho que sai dos seus lábios e também a forma que são suas sobrancelhas é meio estranho. Realmente te pegou desprevenido. E você ficou espantado com aquela figura diferenciada na sua frente. Bem, eu tenho um apartamento. Essa é a razão que eu estou aqui nesse complexo de apartamento, sabe? Ah, mas você não conseguiu entrar aí, né? Eu digo... Você parece que está tendo alguns probleminhas aí, né? Uma casa eu vou vender para você. Com certeza. E vai ser muito barato. Bem... Você tem alguma coisa a ver com que a minha casa está trancada? Ih... Ih, vaso! Você dá um passo em direção ao corretor de imóveis e ele se encolhe. Ele parece tão pequeno, né? E patético que você, com certeza, poderia facilmente bater nele se você quisesse. Nossa, cara aqui. O que é isso? Violência? Não. Não, não, não. Claro que não. Eu apenas estou fazendo o meu trabalho. E olha, isso é tudo. Escute. Apenas pegue meu cartão e me dê uma ligação, né? Se você estiver pronto para comprar. Você olha para a Heine. É procurar no bolso dele... Por cartões. Você sente que ele está meio envergonhado por estar fazendo aquilo. É porque não está achando, né? Ah, eu peguei. Apenas me dê uma ligação, ok? O que você tem a perder, afinal? Eu não sei, talvez, em meu respeito próprio. Bem, a gente... Todo mundo pede isso algum dia. Que isso? Heine vira e vai em direção ao arbusto mais próximo. Bem, isso foi muito estranho. Eu rapidamente puxo meu telefone e ligo para a empresa do apartamento, né? Achei a mãe lá. Oi! Esse é o descaçador de apartamento no Vale da Estranheza. Como eu posso ajudar você? Ah, alô! Eu deveria... Você está me mudando hoje, mas meu apartamento está trancado, sabe? Isso é... Sim, a gente sabe. Quem é você? Bem, a gente ia ligar para você, mas... Você escuta gritos vindo no fundo, do outro lado da linha, seguido por uma musiquinha de programa de TV? Desculpe, a gente vai ligar para você, mas a gente está tendo alguns problemas aqui no escritório, sabe? Então, a gente está tentando entrar em contato com o assistente do prefeito para resolver o seu problema. Até lá, eu receio que seu apartamento vai ter que... Vamos dizer assim, vai demorar um pouco. O barulho de risadas e de motosserra vindo do outro lado faz você afastar sua orelha do telefone por um momento. Ah, escute... Me desculpe, mas você vai ter que... Seu apartamento não vai estar preparado até... Ah, Ivy, você conseguiu. Bem, eu vou voltar em breve. Fala para a gente, né? Você escuta barulhos de papel e também de discussões no fundo que você não pode entender muito bem o que está sendo dito. Você só escuta a palavra mal entendido e também... E também, muitas palavras significando... É host? O que é host? É hospedeiro? É hospedeiro... É... Anfitrião... O que eu estou falando, cara? Que papel é isso? Anfitrião... Só que era o... O rei... Reine? Eu não sei qual o nome dele, como é que fala. Bem, mas deixa para lá. Não tem nada a ver com você. Seu apartamento pode não estar pronto até amanhã. Nossas profundas desculpas. Isso normalmente não acontece, mas parece que a gente esteve passando por algo incomum aqui. Bem, a gente vai pagar uma noite no hotel para você. Mas você pode ficar andando na cidade um pouco. Talvez ainda há uma chance que a gente consiga resolver esse problema aqui em algumas horas. Apenas... Apenas... Não vá... Em... Em nenhuma porta estranha por enquanto. Por enquanto? Depois pode? Hum... Ok? Tá bom. Mandou esperar. Com isso, a companhia desligou. Bem, agora o que? Você deveria ir atrás do hotel. Mas... Você também poderia vagar um pouquinho, né? A gente poderia apenas ligar para o Ren. Apenas para te assarro dele. Mas... Realmente eu quero ligar para esse cara. Encontrar um hotel. Call Ren. Cara, não tem por que a gente ligar para ele, né, velho? Porque, tipo... A mulher falou que já vai resolver, né? Vamos encontrar um hotel. Você apenas vai no hotel antes que seja muito tarde. Você tem certeza que tem muito na cidade. Muitos deles, né? Você não quer ficar dependendo dessa empresa aí. Eu sei que coisas ruins acontecem às vezes. Mas... Aparentemente depender dela vai ser pior. Bem... Agora você tem que tirar vantagem. Que você tem uma sala... Um quarto gratuito. E eles falaram que ia pagar para você depois. Bem... Então eu vou apenas procurar um hotel mais carinho. Do que normalmente eu usaria, né? Ixi, o que é aquilo ali? Está vendo alguma coisa aqui, cara. Esse olho aqui. Está vendo? Bem no meio da rua. Enquanto você anda pela cidade. Você olha alguns prédios aleatórios. E alguns arranha-céus. E também... Você fica maravilhado pelas belezas aqui do Valve. Realmente é um lugar muito legal para viver. E você está feliz que você está aqui. Apesar de... Esses pequenos desafios terem... Aparecido na sua frente. Quando você... Lê o panfleto. Você... É ver que tem... Umas ofertas nele. Uma ilha bonita. Com preços que cabem no bolso. Bem... A gente vai conseguir um lugar para você viver. E também um trabalho que realmente você goste. Isso parece muito bom para ser verdade. Está desconfiando agora. Será que ela não tinha visto? Bem... É... A gente decide ligar, né? Para... Só para saciar a curiosidade. A companhia disse que seria apenas algumas horas. Você deveria apenas esperar ou ligar... Para ele quando estivesse de noite? Encontrar um hotel? Vamos esperar, né? Porque aí qualquer coisa a gente processa, né? Não? Deve ter Procon aqui nesse... Você... Vaga na cidade por outra... Olha, sumiu a bolinha. A bolinha que estava ali. Com o moio. Você vaga pela cidade por outra hora. Seus costas doem, mas você... Você sente que seu pé está machucado. E você está exausto. Machucado não. Doendo, né? De repente... O telefone começa a tocar. Você se apressa para atender. Ah... Oi! Ótimas notícias. A gente foi capaz de colocar tudo em ordem. Com a ajuda da senhorita Wood... Ruh... Ruh... Rau... Sei lá. Assistência... Assistente do prefeito. Sua apartamento está pronto agora. Então a gente também se desculpa pela inconveniência. A gente vai mandar um carro para levar você para casa. Nossa! Isso são notícias incríveis. Muito obrigado. Claro, obrigado por ter procurado a agência... Não. Os caçadores de apartamento no Vale da Estranheza. Somos livres de corretor de imóveis desde 1987. Tá bom. Antes que você poderia colocar os telefones no seu bolso... Parece que um sedão preto estacionou perto de você. Não vai sequestrar a gente não, né? Você nota que tem um stick na porta do logo da empresa de apartamento. E você abre e coloca sua maleta no assento. Cara, os caras estavam seguindo a gente o dia todo. O que é isso? Como que ele sabia que a gente estava ali? Você dá tchauzinho para o motorista e corre em direção à sua porta. Você segura sua respiração e então gira a maçaneta da porta. Você abre e faz um clack. Então você dá o seu primeiro passo dentro da sua nova casa. Era muito espaçosa e bem iluminada. Você estava feliz que isso seja a sua casa agora. Então você apenas abre sua maleta e tranca ali a porta da frente. E faz o seu caminho em direção à cama. Era bom estar em casa. E amanhã você vai começar seu novo trabalho no posto de gasolina. Você viveu... Esse jogo aqui está no primeiro de abril, né? Está falando aqui no primeiro de abril. Tá. Aparentemente tem... Pix. Isso mesmo. Seis finais. Né? Então aqui a gente tem três opções. Encontrar um hotel. Esperar. Ou bolinha. Um olho. Bolinha com olho. Bem, o que é aquela coisa? Você nota uma criatura escura? Está andando ali no vale e você decide ver o que era. Você espera que seja um gato. Nossa, que gato estranho. Você anda cada vez mais fundo no vale e procurando aquele coisa que parecia um gato. Então, ele estava ali perto das latas de lixo. E você tenta fazer para chamar a intenção dele. Você pula quando você percebe algo contra a sua perna. Você olha para baixo e vê um grande olho olhando para você. Você se afasta para trás com essa coisa estranha. Você notou que ele não queria te machucar, mas não é algo exatamente normal para se ver tão perto de você. É, oi? Parecia que essa coisa estava querendo ficar perto de você. Ei, você pode falar o que é você? É, ele faz um barulho estranho. Você acha que isso não consegue falar. Agora está fazendo sonhos estranhos e gesticulando, mas você não tem certeza do que ele quer falar. Bem, mas ele fica perto da sua perna. Um tipo de tentáculo com cabelo. E começa... Ué! A pequena bola de cabelo parece que está escrevendo alguma coisa na areia, mas é uma língua que você não consegue entender. Antes que você pudesse tentar pensar mais o que estava acontecendo ali, ele vai em direção a um buraco, né? Um bueiro, né? Ele faz um barulho muito alto. Você está tendo... Apenas tentando entender o que ele está tentando dizer. Você quer que eu espere aqui? Ele tenta fazer assim com o seu pequeno corpo. Você vê a pequena criatura desaparecendo ali no buraco. Bem, você não sabe o que esperar, mas pelo menos vai servir para... Para passar um pouco do tempo. Nem todo dia que você vê algo assim. Você volta para o vale e senta contra a parede. Olhando o dreno, né? Esperando a coisa voltar. Ah, tá. Eu só vou esperar para a gente entrar, não. Lentamente, seus olhos começam a ficar cansados. Oi? Meu Deus. Você pula. Quando vê um rosto familiar, daquela bola. Mas agora está um corpo diferente. Espere, quem é você? Espera, você não está me reconhecendo? Bom, isso significa que esse corpo é perfeito. Eu tenho tentado por muito tempo fazer isso aqui de forma certa, mas... Sempre alguém fala que eu não pareço humano. Então isso é muito, 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 muito assustador. Mas... Você não poderia dizer que isso era eu. Obrigado, muito, 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 muito por esperar eu voltar. Não sabia que você faria isso, mas eu realmente esperava que você fosse esperar. Espere. Você está me dizendo que você é aquela pequena bola de cabelo que eu vi? Isso não parece fazer muito sentido. Apesar que você meio que lembra um pouco. Você pode me dizer o que isso deu, de qualquer forma? Isso... Ele quer saber se a gente é só assustador? Nem preciso perguntar. Era ridículo. Você não poderia negar que ele era um ciclope. Com um corpo meio estranho na sua frente. Você apenas poderia descrever a forma que ele se movia como uma massinha daqueles programas de TV. E o cabelo parecia se mover por conta própria. Bem, eu provavelmente diria que o olho fez lembrar. Humanos normalmente tem dois, sabe? E o nariz. Ah, dessa vez só tem um novamente, né? Fazer dois olhos é muito difícil. É muito, muito, muito desconfortável ter que dividir meu olho. Já que tudo fica embaçado. Mas se você pensa que isso vai me tornar perfeito, eu vou fazer. A senhorita Eve, a assistente do prefeito, disse que a gente pode ser pessoas se a gente parecer com uma. Eu tô tão, tão, tão animado que se eu conseguir fazer isso... A senhorita Eve me chamou de John Doe, de qualquer forma. John Doe, acho que se for traduzir literalmente, é fulano, né? Quando você não sabe o nome? Bem, eu acho que eu não vou esquecer de você também. Ah, tava demorando, né, pra aparecer. Nem salvei, né, cara? Vamos tentar ligar lá pro Heim, né? Pra ver se ele coisa alguma coisa. Ó, tem seis, deve ser um de cada final. Não, tem mais. Vamos lá ligar pra ele. Agora, em vez da gente procurar um hotel, vamos ligar pro carinha aí, né? O carinha... O carinha de amarelo. Você suspira derrotada. E parece... O cara parecia um cara legal. Então, talvez seja legal apenas dar uma olhada em casa, mesmo que você não vá comprar. Nossa, só vai fazer o cara perder tempo. Você puxa o seu telefone novamente e liga. E liga pra ele, né? Ei, ei, carinha. Nossa, ele viu... Eu tinha um sentimento que você ia ligar pra mim. Eu poderia sentir nos meus ossos. Papo nisso, cara. Você tava apenas se escondendo ali, né? Me olhando, não tava? Não. De qualquer forma. O que você acha da gente ir olhar uma casa agora? Bem, eu tava apenas muito ansioso pra te encontrar. Certo, eu vou dar uma olhada na casa, mas não espero que eu vá comprar nem nada assim. Ei, não se preocupe sobre isso. Apenas entre na casa. Vai ser mais do que suficiente se você fizer isso. É como se ele... É como eles chamam mesmo? Comissão? Ou algo assim, né? Certo, eu vou... Lide o caminho, né? Lide não. Vá na frente, né? Você gasta 20 minutos. Indo atrás de Heine, né? Ele continuava falando sobre programas de TV e fast food que ele gostava. E você realmente não tava se incomodando com a companhia dele. Com certeza, ele não era uma cara... Uma pessoa muito agradável pra olhar. Mas ele não parece ser um cara ruim. Ele é apenas muito, muito estranho. Você não poderia fazer nada além de se perguntar por que esse estranho... É... Hã? O que que é esse estranho... Tubo rosa saindo do pescoço dele? Eu não vi isso. Eu não vi isso. Antes que você pudesse se perguntar pra ele, ele parou de andar e você ficou surpreendido com a visão na sua frente. Meu Deus, cara. É um barraco. Essa é a casa? Sim, e aí, cara? Pode tá um pouco... É... Bagunçada, mas eu tenho certeza que... Com algum amor e carinho... Essa casa vai se tornar lá... Rapidinho. Tornar um lá, né? Rapidinho. Ou seja lá o que... Seja isso, né? Vamos dar uma olhada dentro. Eu prometo que não vai te desapontar. Se for a tá assim, imagine dentro, né? Eu realmente quero perder o meu tempo, mesmo que seja só zoando ele. É entrando dentro de uma casa que parece... Sei lá, muito ruim. Agora que eu vi, né? O tubo aqui, ó. O tubo rosa. Sai do pescoço. Hum... E... Entrar e ir embora. Mano, ele falou que... O suficiente seria só a gente entrar dentro da casa. Mas seria o suficiente pra ele. Vamos entrar só pelo meme. Vocês pegam seus olhos. E... O que de pior pode acontecer? Se sequestrado, talvez? Esse cara não parece perigoso, nem um pouco. Bem... Seja lá o que ele for tentar. Vai ser apenas patético. Certo, então? Hora de mostrar a casa. Sério? Hot dog, cachorro quente. Que isso? Obrigado. Isso significa muito pra mim. Isso foi meio fofo. Já que esse carinha... Bem... Ele tava muito animado. Quando eu falei que ia entrar. Bem... Então... Eu fui na direção. A porta. Ele rapidamente... Abriu a porta pra você. E dentro... E você dá uma olhada dentro, né? Certo. Aí vamos nós. Meu Deus. Tá pior dentro do que fora. Bem... É tão ruim quanto fora. Bem... O que você me acha, cara? Não é ruim, né? É terrível. Complimente. O que é isso? Complimente. Questionar? Elogiar. Ele sabe que é terrível. Olha a cara dele. Cara, isso é terrível. Vamos lá, vamos lá. Vamos até salvar. Isso é terrível. Eu não posso acreditar que você tá tentando me viver esse lugar. Nojento. Ah... Eu acho que me deixei levar um pouco. Eu não diria que é nojento. Talvez... Um pouco incomum, talvez. Mas eu acho que nojento é meio pesado, né? Bem... Não importa muito, de qualquer forma. Eu sou essencialmente uma criatura do tipo peixe. Que tá pronto pra devorar você. Espere, o quê? Antes que você pudesse registrar o que tava acontecendo, Jaime te derruba no chão. Ele só foi apenas capaz de fazer isso porque você tava distraída. Me desculpe, carinha. Eu realmente gostei de você, mas... Como você sabe, né? Os corretores de imóveis precisam se alimentar também. Vamos deixar isso de lado. E... Eu vou mostrar minhas... É, vamos dizer... Minha... Minha... Verdadeira natureza. Que vai fazer você dormir. Você vê os olhos de Jaime se tornar preto. É como se tivesse desligado uma luz dentro dele. O corpo dele se torna mole. E a corda conectada no pescoço dele começa a ser puxada. Enquanto você vê a corda puxando Jaime do seu pequeno corpo, essencialmente estava puxando ele para o chão. É... Isso seria muito mais assustador de qualquer um ou de qualquer outra coisa. E... Um monte de carne começa a sair do chão. E se giram até finalmente eles formarem. Ah... Era só a pontinha... Era só a isca. Um recline... Que que é isso, cara? Uma poltuna em reclinário. Jaime... A voz do Jaime sai novamente. E dessa vez parecia que estava projetado em outro lugar. Em vez de sair do corpo dele. Oh... Cara... Realmente... Estive andando nas costas. Ficando andando por aí desse jeito. Se eu for te contar, hein. Minha costa estava... A corda que me conecta. Estava já ardendo, sabe? Tente... Procurar... Tente te seguir bem o dia todo. O que está acontecendo agora, cara? Está tudo bem. Apenas relaxe. Eu comecei a me sentir muito sonolento. Agora. Então... Você levanta... Do som sujo, né? E... O chão era de carne também. Você só apenas... Olha, confundi... Confuso o que tinha acabado de acontecer. Bem... Você não quer fazer nada? Ah... Bem... Eu... Talvez... Eu me enchi muito de comida de fast food potente. Um pouco mais cedo. Não vou mentir. Você está falando sério? Ei... Você não sabe o tão difícil é conseguir compradores com essa economia atual? Uma casa... Também tem que comer. Além disso... Eu nunca liguei muito de devorar pessoas. Eu prefiro um hambúrgui bem gorduroso. Eu estou errado? Bem... Eu acho que eu não posso argumentar com isso, né? Bem... Desde que você está aqui... Você quer talvez... Bom... Assistir um pouquinho de televisão? Eu... Bem... Com certeza eu acho... Você... Assiste... Televisão... Com... Ali com o Heine, né? Já que ele fez uma poltrona para você também de carne. Né? Mano, cara... Então vocês ficaram assistindo... Heine não é um cara ruim, depois de tudo. Mano, que isso, cara? É a criatura do bem, cara. Ele deu preguiça ali no final. Bem... Final 2 feito. Ó... Como a gente foi para casa... Eu acho que se a gente for para o café... A gente vai acabar encontrando... O Heine novamente. Então vamos deixar essa opção por último, né? Vamos tentar vagar... Para ver se a gente encontra... Essa assistente do prefeito aí. E tem a impressão que a gente vai dar de cara com ela. Né? Bem... Eu acho que vai ser divertido... Eu dou uma olhada aqui nessa terra por hoje. Apenas andar por aí... Não vai fazer mal nenhum, né? Você gasta a próxima hora apenas vagando pelas ruas. E dando uma olhada nas lojas. Finalmente você termina num lugar chamado... Destrito de Trabalho. Que aparentemente... Era um monte de arranha-céu que estava ao seu redor. Você faz o seu caminho para o assento mais próximo... Né? Do parque. E se sinta. Vindo todas as pessoas andando e saindo dos prédios. Muitos deles pareciam apenas estar juntos. É como se participasse de um grande mar azul e rosa. Né? De roupas azul e rosas. Você percebe... Um... Um homem de negócios vestindo uma roupa azul. Ele parou alguns... É... Algum... Método de distância de você. Ele parecia estar perdido em pensamentos. Talvez você deveria dizer alguma coisa. Dizer alguma coisa ou ignorar ele. Dizer alguma coisa. Vamos lá. Vamos explorar esse personagem aqui. A gente não tinha visto não. Rapaz. Dizer alguma coisa. Desculpe, senhor. Desculpe, senhor. Você está tudo bem? Hã? Você está falando comigo? Sim. Me desculpe se eu estou incomodando você. É que você parecia meio para baixo. Eu fico me perguntando se você precisa de algum tipo de ajuda. Uau. Bem, me desculpe. Ninguém falou comigo faz um tempo. Bem, não deixe que minha esposa foi embora. Eu estou meio avoado, eu acho, né? Por favor, me desculpe minha falta de educação. É um prazer te conhecer. Meu nome é Richard. Richard Everman. É o Richard de todo homem. Prazer em conhecê-lo também. Eu sou Yu. É o carequinho. Me desculpe. Ouvir sobre isso, sobre a sua esposa, mas... Você não tem mais ninguém para conversar com você? Bem, isso é a forma que funciona, sabe? Eu estou ficando velho e... Vamos dizer assim. Estou sentindo o tempo passando cada vez mais rápido. Eu acho que é assim que funciona, né? Você parece muito bem pra mim. Eu acho que você tem muito tempo de vida sobrando, cara. Apenas escolhe a vida que você quer viver. Eu nunca pensei sobre isso antes. Dessa forma. Sério. É algo muito comum de se ouvir. Não por aqui. Mas você está certo. Eu vou tentar olhar o que eu posso fazer. E obrigado. Ele se afasta de você antes que você pudesse perguntar. Você nota que ele saiu sorrindo pra si mesmo. Antes que você pudesse pensar mais sobre isso, algo aparece do seu lado. Ao seu lado tem um cara pequeno, um careca. Que estava lutando pra respirar. As mãos dele estavam no joelho. Ele estava tentando apenas recuperar sua compostura. Eu pensei que você ia ir lá na cafeteria. Eu pensei que você ia ir lá na cafeteria. Eu sou um corretor de imóvel de qualquer forma. Cara, eu tinha preparado um discurso, mas... Ele iria servir melhor lá na cafeteria. Você estava muito chocado e confuso pra realmente pensar em articular uma resposta decente. Além do que diabos você está falando. Bem, do que diabos você está falando? Casa? Eu quero te vender uma casa. É tipo, muito barato. Olha. Apenas pegue o meu cartão e me ligue. Você... Olha a Heine. Procura bolso por bolso por um cartão. Você sente que ele está meio envergonhado por estar fazendo isso, né? Peguei aqui. Bem, eu vou estar esperando pra sua ligação. Grandes descontos em casa, aqui no Val, Lé. Você olha o pequeno homem indo embora. E tinha um tubo rosa saindo do pescoço dele. Bem, não tem forma que eu vou ligar pra esse cara estranho. Ah, né? A gente continua e a gente vai em direção ao apartamento. É isso? Ah, tá. Aí volta a mesma coisa, né? Como se a gente estivesse vindo direto pra cá. Agora, vamos... Vamos lá pra cafeteria, né? Vamos download aqui. Vamos pra cafeteria ver... É... O que vai acontecer, né? Que a gente ir pra lá. Cafeteria. Bem, um café. O café parece algo muito incrível agora, depois de uma longa viagem de ônibus. Parece que tem uma muito perto daqui, chamado... No distrito chamado um distrito normal de negócios. Bem, isso é um nome meio estranho. Bem, comida é comida. E eu tô... Precisando agora. Você finalmente chega no distrito normal de negócios e encontra uma cafeteria específica que você tava procurando. Ela é pequena, mas o cheiro de café é como se estivesse te chamando pra ir até lá. E tem algumas pessoas indo e saindo de lá. E tem apenas uma pessoa ali que se destaca na multidão. Você vê uma garota correndo de pessoa em pessoa e ela parece que tá perguntando pra eles algum tipo de informação. Ela tem uma cadeneta na mão. De repente, o olhar de vocês se encontram. E ela vem na sua direção antes que você tivesse chance de reagir. Meu Deus. Vai ter que fazer. É o IBGE, né não? Boa tarde. Você parece novo aqui. Você tem... Eu posso ter um pouquinho de seu tempo? Bem, a animação dela te deixou um pouco desconcertado, né? Tipo, ignorar ela, né? Mas ela parece uma pessoa boa, né? Fazer piadocas? O que é o Morrer? O Morrer... Fazer piadinhas com ela ou ir embora? Não tem parecem muitas opções. Bem, vamos... Acho que o Morrer deve ser conversar com ela também, né? Pode dar esse contexto. Você acha que talvez seja... Não seja ruguinho falar com ela. Nem como se você estivesse com pressa. Com certeza. Posso te ajudar com alguma coisa? Ah, obrigado. Eu prometo que não vai ser... Vai demorar muito. Meu nome é Eve Woodward. Ah, já até sei. Sou assistente do prefeito aqui no Vale. Eu apenas estou fazendo uma pesquisa mensal aqui. Eu tenho mantido registros bem de perto das pessoas que estão vivendo aqui. Então você é um novo residente, eu posso assumir, né? Ah, sim. Eu apenas acabei de sair do ônibus. Eu estava pegando alguma coisa para comer antes que eu pudesse ir para a minha nova casa. Entendi. Bem, você olha para ela enquanto ela escreve alguma coisa na caderneta e os olhos dela voltam para você. Certo. Tudo certo então, né? Bem, eu estou feliz que você está aqui no Vale. Eu realmente, é um lugar muito bom para se viver. Se você sabe onde você está indo. Eu queria te perguntar uma coisa. Essa casa que você mencionou, ela foi designada por você pelo pessoal dos caçadores de apartamento do Vale da Estranhanza, certo? E não pelo corretor de imóveis, né? Ah, sim? Ah, perfeito então. Você deveria estar muito bem agora nessa nova casa. Espera aí, se fosse pelo corretor de imóveis... Tinha algo errado. Essa mulher sabe de coisa. Bem, eu espero que você viva muito bem aqui, né? E sobre esse corretor de imóveis... É... Eu não parece ter encontrado um aqui nas minhas pesquisas, mas fique alerta. Eu tenho certeza que talvez você encontre algum vivendo aqui. Eu espero que você tenha um ótimo dia. Se precisar de alguma coisa, venha para o escritório do prefeito. Cara, alguma coisa muito estranha aconteceu nessa cidade. Eu tenho certeza, velho, que tá cheio assim de bicho. De bicho. E quem vem morar pra cá é Nhek, né? Antes que você pudesse responder, Ivi já estava passando pra entrevistar outra pessoa. O pessoal do governo sabe. Se convidar, eles são os manda-chuvas, né? Isso era meio estranho. Você não poderia realmente pensar nisso agora. Já que o seu estômago estava... Muito. Então você foi pra dentro da cafeteria. Você... Entra na cafeteria. E... Aquele cheiro de café. Né? E de coisas assadas. Realmente faz o seu... Seu estômago ranger o mais forte. Então você vai ali pro balcão e pede algo mais rápido que você pode. Depois que pedir o seu pedido, você vai pra mesa mais longe. E se senta. Você... Se senta numa cadeira estranhamente confortável. Parece ser madeira, mas... Quando você senta, ela meio que... Pega o seu formato. Né? Uma madeira mole. Bem... Todas as outras coisas parecem ser feitas em madeira. A gente até sabe que essa madeira mole aí é... A cidade toda... Será que é... É feita de carne? Você realmente... Não pense nisso agora. Você tá só esperando o seu pedido. O aroma forte que vem ali da... Do... Do líquido vermelho e quente. Parece... Te dar... Uma lembrança... De algo meio... De frutas. Ou caramelo. Algo assim. Dando um golinho... Do... Chá quente. Que toca a sua boca. Era apimentado. Doce. E... É como se fosse... Dançando notas musicais. Dentro de você. É uma experiência meio confusa. Você decide tentar a comida em seguida. Você pega o garfo. E tira um pedacinho do bolo. Né? Que foi adornado ali. Com... Açúcar roxo. Né? Em formato espiral. Que específico. Tem... Uma pequena escrita em ouro. Né? Nessa espiral. Essa é uma língua que você nunca viu antes, cara. É a língua dessas criaduras aí, velho. Você... É... Pega outra agafada maior. Agora que você foi finalmente capaz de respirar. Depois de ter engasgado. Nossa, engasgou com o bolo. Você... É surpreendido pelo... De repente... Sabor de chocolate. Que veio depois que o... O sabor se aceitou. Aceitou. Acentou na sua boca. Era um... Um gosto puro de chocolate. Que você nunca sentiu na sua vida. Era quase como... Tivesse te convidando pra dar uma segunda mordida. Você se pergunta se seria melhor do que a primeira. Você... Então pega o croissant... O sanduíche de croissant. Não sei. E tenta lhe dar uma mordida. Você fecha seus olhos e... Bem... Isso parece apenas... É... Presunto normal. Com queijo... E um sanduíche. Ah não. Lá vem ele. E quando você tá... Experimentando ali as novas comidas. Você nota um homem. Você não... Não nota um homem chegando próximo a sua mesa. Ih carinha. Você... É um pulo de repente. E olha pro seu sanduíche. Você tenta não... Engasgar. Mas... É... Essa boca também tava cheia de comida. Do que você pudesse dizer alguma coisa. Ah... Bem... Aguenta aí, viu? Você olha o pequeno... Homem... Ali. É... E... E parece que... Ele se aproxima mais um pouco. Certo, certo. Ah... Meu nome é Heine Bailey. Sou o corretor de imóveis. E eu ia amar te vender uma casa hoje. Você olha pra ele chocado em silêncio. Você não tem certeza do que dizer. Já que você tá um pouco confusa. Do que ele tava oferecendo pra você. O cara já chegou parecendo uma casa, né? Bem... Eu iria mostrar... Ser feliz. E mostrar pra você a sua futura casa. Desculpe. Mas... Do que você tá falando, cara? Bem... Eu... Eu ferrei com tudo novamente. Me perdoe. Eu apenas... Tô... Não tô acostumado com esse negócio de ser um redator. Ele ia amar te vender a você uma casa. Isso... Pera aí. Eu vou te dar o meu cartão. Só espera um momento. Você olha a Heine procurando o cartão. Bem, eu peguei. Aqui. Ele inclina. Apresenta o cartão pra você. E você pode ver a mancha de café. No cartão. Pera aí. Me ligue breve. Você realmente vai precisar disso. Então você... Você apenas aceita, né? Coloca no bolso. Não é como se você fosse ligar pra ele. Né? Já que você não tá procurando uma casa. Depois que você terminar a sua refeição, você se limpa e vai direcionar o seu apartamento. Ah, voltou. Cara, eu tô sentindo que está faltando alguma coisa diferente. E se a gente for elogiar a parada da casa, cara? Elogiar. Bem, não é tão ruim. Hã? Bem, cara. Ninguém nunca disse pra mim, sabe? Eu não sei como te dizer isso pra você, mas... Por favor, perdoe-se. Eu tô sendo um pouco pra frente demais, mas... Você daria a oportunidade pra esse carinha aqui te levar no encontro? Ih! Eu não tenho muito dinheiro, mas com certeza eu vou te tratar bem. Você pode sentir o quanto suado estão suas mãos. Né? Mas tem algo que você sente diferente em relação a ele. Bem, é o... O quê? Mas não. Com certeza. É o Eirinho com você num encontro. Acho que a gente ficou assustado, né? Oh, meu Deus. Obrigado. Você me fez a casa mais sortuda do vale. A casa. Eu prometo que eu vou fazer tudo por você. Bem, vamos com calma então, né? Eu nunca namorei com ninguém antes, hein? Então... Hehe. Tá bom. Só porque nesse final a gente tem que falar com ele na cafeteria, então... É, elogiar a casa dele. Ele entregou o que é a casa nesse aqui, né? Agora lá fora, em vez da gente ir pra dentro, a gente vai embora. E aí você sabe o quê? Pensando agora, eu... Eu não quero perder meu tempo, tá bom? Não tem forma que eu vou comprar uma casa assim, mesmo se eu estivesse procurando uma. Bem, eu não poderia dizer que eu tô surpreso sobre isso. Bem, tenha pra você mesmo um ótimo dia, então. Se você for mudar suas ideias, né? Em relação a casa, você pode vir me encontrar. Você vê o Ayrin sendo puxado pra trás, pra dentro do chão. Esse tubo estranho que sai do pescoço dele, parecia estar puxando ele pelo chão, em direção à casa. Mano, olha lá ele, hein? Só olhando. Você se sentiu meio ocupado. Enquanto você ia em direção à cidade, procurando um hotel. Você vaga pela cidade. Por outra hora. Seus costas doem. Seu pé tá doido. Você tá exausto. Ah, tá. Odece a mesma coisa, né? Liga pra gente. Cara, eu acho que a gente fez todos. Né? O que tá faltando aqui? Oh, fez tudo mesmo. Fechou. Vamos voltar. Vixe, mas é isso, cara. Pra essa sequela. Aparentemente que se tem assistente do prefeito, personagem nova, então deve ter o prefeito. Né? Eu tenho a impressão que tem alguém comandando essa cidade, que deve ser o bichão maior. Né? Cara, mas muito interessante, né? Eu gostei desse, desse, de Ryan aí, né? Ser um bicho, mas ele é de boa. Né? Ele não é de atacar a gente em nada. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Comentar aqui embaixo o jogo que você quer que eu jogue. Um beijo. Um queijo. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.